Muito bem, galera, voltando para atualizar a situação do Nino e a notícia não poderia ser melhor mais cedo. Eu gravei um vídeo aqui, eu trouxe a informação para vocês da apuração que eu fiz no fim da noite de ontem, dando conta de que uma lesão mais grave já estava descartada. Então, já era um alívio, já era um bom sinal e que as primeiras avaliações dos médicos foram positivas para uma lesão mais leve. E hoje, mais cedo, o GE trouxe a informação confirmando que o Nino passou por exames em Montevidéu e esses exames constataram, de fato, uma entorça no joelho esquerdo, no entanto, um grau leve. Portanto, podem respirar aliviados porque a lesão do Nino não é grave, ele vai se recuperar nos próximos dias e isso não será impeditivo para que ele esteja em campo na final do próximo dia 4 contra o Boca Juniors. Então, eu vou trazer mais detalhes aqui para vocês agora, inclusive um comunicado oficial por parte da CBF já anunciando que o Nino está cortado da seleção brasileira de maneira oficial e vai retornar ao Brasil já nesta segunda-feira. Não esquece de deixar o like aí, tá? Aquela moral de sempre, deixar seu comentário, se inscrever aí no canal do Lesca, aquela coisa toda que vocês já sabem, já estão caregas de saber, mas sempre tem alguém novo chegando. Então, se você não conhece aqui o canal, estou todos os dias trazendo informações do Fluminense para vocês aqui, informações de bastidores, para você ficar sempre muito bem informado sobre o tricolor. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí. Aqui o comunicado da CBF. Na manhã deste domingo, o zagueiro Nino foi reavaliado pela Comissão Médica da Seleção Brasileira e passou por exames clínicos e de imagem. Por não haver tempo hábil de recuperação até a partida contra o Uruguai, na terça, o jogador está desconvocado da seleção. O atleta permanece em tratamento, na concentração, retorna para o Fluminense nesta segunda para dar continuidade ao processo de recuperação no clube. Então, é claro, esse é o procedimento ideal. Eu acho que o Nino não voltou hoje mesmo porque o mais indicado é que ele já passasse logo pelos exames, tivesse uma primeira avaliação feita pelos médicos da seleção brasileira e agora ele volta e vai dar sequência ao tratamento, já não sei ter aquela chachilha a partir desta segunda, terça-feira. E podem ficar tranquilos que o Nino vai se recuperar a tempo, tá bom? Acho que a notícia mais importante é essa. Hoje, ele até postou uma foto no Instagram, essa foto aqui no jogo contra o Internacional. Já era, foi bem cedo esse post, então deve ter sido logo depois que ele passou pelos exames e já era um sinal super positivo ali de que estava tudo bem, senão ele não teria postado essa foto. Então, que bom que essas informações foram confirmadas. A gente vai ter o Nino de volta aí em breve e com condições de jogo para a próxima, para a final do próximo dia 4 e com condições de jogo para essa final do próximo dia 4 de novembro. Agora, resta a torcer para que o André, se ele for titular realmente contra o Uruguai, que ele possa fazer um excelente jogo e que volte em perfeito estado de saúde porque a seleção está uma zica danada com lesão dos jogadores. É um negócio impressionante. E vou trazer para vocês aqui também agora um trecho onde o Thiago Silva voltou a falar do Fluminense. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular da TV Globo e eu vou trazer um trecho aqui para vocês onde ele voltou a falar sobre a possibilidade de voltar ao Fluminense. Mas hoje eu estou bem, me sinto bem para continuar jogando. Mas agora, temporada que vem, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E aí a gente vai... Um dia de cada vez, uma temporada de cada vez. Exatamente. Bom, o Fluminense estava louco atrás de você agora, recentemente, né? Não, esse namoro é de longa data, né? Mas eu prefiro ficar calado nesse momento porque já deu umas polêmicas aí um pouco no passado recente e agora tem a família, tem os filhos, então a gente tem que pensar nesse aspecto também e ver onde tudo pode nos dar uma felicidade para acabar essa carreira tão linda e vitoriosa que eu acredito que eu tenha feito. É verdade. A gente viu aí pela quantidade de troféus, pela quantidade de títulos, de reconhecimento. É um prazer estar aqui conversar com você. Obrigado por receber aqui, Thiago. Muito legal. A matéria completa está lá no Suporte Espetacular, está disponível no Globoplay. Eu, obviamente, não vou colocar aqui a matéria inteira, mas esse trecho, ele falando do Fluminense, mostra que o Thiago Silva está muito mais cauteloso agora por todas as polêmicas que aconteceram recentemente, o que é natural, né? Porque, enfim, eu acho que tudo, e acho que, infelizmente, eu acho que ele teve grande parcela de responsabilidade nisso, não somente por coisas que ele falou, mas por coisas que a própria esposa dele falou. Então, toda essa situação negativa, que às vezes, para mim, é até exagerada, de torcedores irem lá no perfil, xingar, agredir o Thiago Silva, eu não concordo com isso, não acho que é por aí, mas entendo o torcedor que se frustra, que cria expectativa pelo retorno de um ídolo, de um grande jogador, que tem uma história linda no futebol europeu, que poderia, poderia ter voltado. Não sei se ele não se arrepende, mas poderia ter voltado e poderia estar vivendo esse momento mágico que todos estão vivendo no Fluminense ao lado do Marcelo. Mas ele fez a escolha dele e, sinceramente, eu acho que se ele decidir voltar no ano que vem, em algum momento, para encerrar a carreira no Fluminense, apesar de tudo que aconteceu, todo o desgaste recente, eu acho que o Thiago Silva seria bem recebido por grande parte da torcida. Pelo menos é a sensação que eu tenho. É um jogador que tem uma história muito bonita, não soube conduzir esse processo, isso é um fato para mim, poderia ter conduzido isso de uma maneira muito mais clara, muito mais simples, e eu acho que o torcedor iria entender. A condução foi muito ruim de todo o staff dele, dele e da família, mas ele, por exemplo, agora doou, fez uma doação aparentemente alta dele, da família, o Tio Lili, que está sempre nas redes sociais e marcando presença, falando alguma coisa também. Eles fizeram uma doação para a festa da final da Copa Libertadores, e o pessoal estava até brincando, zoando na internet, parece ter sido um pix bem alto, e ele é mais um que está participando aí, ao lado de outros vários famosos. Acho que mostra que ele, é óbvio que o Thiago Silva tem um carinho pelo Fluminense. Agora, por que ele decidiu não voltar agora? Uma escolha muito particular da família, e acho que é melhor não falar nada mesmo. A melhor solução agora é realmente não falar mesmo, deixar as coisas acontecerem naturalmente, da forma que tiver de acontecer, e se ele tomar essa decisão mais para frente, eu creio, eu tenho a sensação de que ele será bem recebido. Pelo menos eu acho, não sei o que vocês acham, mas seria bacana ver o Thiago Silva encerrando a carreira, é claro, que em condições de jogar, né? Não adianta vir para cá para apenas se aposentar. Tomara que ele venha, se vier, em condições ainda de render alguma coisa. Enfim, vamos aguardar. Galera, o seguinte, o Fluminense se reapresenta nesta segunda-feira, no CT Calo Sartilho, para dar sequência à preparação para o jogo contra o Corinthians, que vai ser somente na próxima quinta-feira, ainda sob o comando do auxiliar técnico Marcão, como já era previsto. O Brasil enfrenta o Uruguai pelas eliminatórias. Eliminatórias, não é amistoso, como eu falei mais cedo. Eu gravei o vídeo anterior às cinco da manhã, galera. Então, deu um desconto. Eu sabia que não ia sair tudo perfeito. Não é amistoso, é eliminatórias. O jogo é terça-feira, o Diniz chega na quarta-feira com o André, o Nino vai voltar antes, o John Arias também já vai voltar logo. Agora, se eles vão, não o Nino, claro, André, Arias, em relação ao aproveitamento deles contra o Corinthians, a gente vai ter que esperar. Acho um tanto arriscado, não faria isso, porque vai ter viagem, vai ter desgaste, principalmente se o André for titular. Então, enfim, eu pelo menos acho que seria melhor preservá-los. E aí, na quarta, o Diniz já vai estar aqui para fazer o último treino e na quinta, esse jogo contra o Corinthians. Beleza? Então, qualquer novidade, qualquer informação, eu volto aqui, como sempre, no canal do Leste para atualizar vocês. Tamo junto, um abraço, não esquece do like e de se inscrever. Valeu!